Lucas, vou começar perguntando para você, como aí o porta-voz dos Ratazanas, como vocês são conhecidos, o que você tem de expectativa para essa nova fase do Manhattan? Agora na TV aberta, agora aqui na cultura, o que muda, o que vocês trazem de igual, o que vai ser mantido em termos de formação, de assuntos, de temas, qual é a sua expectativa? A expectativa é muito boa, a minha experiência com a cultura foi ótima, eu passei 10 anos aí nessa casa e a volta foi muito bem organizada, muito bem produzida, sem drama, então hoje é uma operação muito mais simples do que quando a gente começou, hoje você com duas pessoas, você bota isso aqui. Antigamente você tinha um estúdio com sete, oito pessoas, essa é uma das mudanças. Quando a Letícia, você vê como é que mudou a televisão, quando a Letícia me chamou para fazer um programa internacional, e eu, no estilo de 60 minutos, eu falei, Letícia, você tem quanto para esse programa? Ela falou 13 mil dólares. Falei, então vamos fazer um programa chamado 13 minutos, porque é mil dólares um minuto na época. Televisão, uma equipe simples, eram quatro ou cinco, era o cinegrafista, assistente, repórter, edição e, em geral, motorista. Então, era caro para burro. Hoje é uma operação mais sofisticada, com a imagem mais limpa, bonita, como essa que está aí, e a operação em si é muito mais barata.